E aí galera, meu nome é Giovanna e nós estamos aqui na São Paulo paraquedismo Nesse dia maravilhoso aqui em Boituva, vamos conhecer a nossa próxima vítima Ayesca, e aí Ayesca, prazer, tudo bom? Eu sou a Gi e você sou a câmera uoma, paparazzi do dia Já conheceu o Terra, nosso instrutor? Já, já Dá uma voltinha pra mim? Já está equipada, né? Pronta para o salto Primeiro salto? Primeiro Como você está se sentindo? Com muito medo Muito medo, ansiosa? Ansiosa Quem veio com você nessa aventura? Foi o André É, o Fê, vem ver Aê, veio todo mundo Quem que teve essa ideia maluca? Ah, o pessoal da ZC, né? O pessoal é meio louco Mas você não foi a culpada não, né? Não, não, eu estou livre dessa culpa, né? Estou livre Então, recapitulando, são 12 mil pés, mais ou menos 4 mil metros de altura 250 quilômetros por hora Em queda livre, com muita segurança e diversão Fechado? Fechado A gente vai sair juntas da aeronave, em poucos segundos eu estou na sua frente Adorei que você vai ser a mulher Eita aí Quando você me ver, corrisão Manda beijo Coração assim Salto é seu, fechado? Fechado Vamos voar? Muito bom! E aí Muito bom! E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí